Já estamos de volta e vamos até Bolqueirão do Piauí, porque lá na cidade a Prefeitura manteve a tradição e realizou uma grande festa em homenagem ao Dia do Trabalhador. As comemorações contaram com competições de ciclismo, muita festa e a tradicional quebra do pote. Quem foi até lá pessoalmente foi o repórter Júlio Medeiros. Pegamos estrada e seguimos rumo ao município de Bolqueirão do Piauí, cidade que fica pouco mais de 130 quilômetros da capital teresina. A cultura da mandioca e a produção de seus derivados, como a farinha e o beiju, são os principais destaques da região. O seu Matheus, morador de Bolqueirão do Piauí, mostra para a nossa equipe cada parte de uma casa de farinha, que vai desde os tanques para lavar a massa da tapioca até o forno onde é feita a farinha de mandioca. Uma tradição que passa por várias gerações. Tradição mesmo é o que não falta no município. E dessa vez falamos da tradicional festa do trabalhador que acontece anualmente. E que nem o sol escaldante atrapalhou as comemorações na cidade. Mais um dia histórico aqui em Bolqueirão do Piauí, dia do trabalhador. Nosso primeiro de maio, que já é tradição, já é cultura aqui. Já faz parte da história da população de Bolqueirão do Piauí. Iniciamos hoje, muito cedo, com a Santa Missa. Não poderia ser diferente agradecendo a Deus pelas graças, pelas bênçãos e pela vida dos nossos trabalhadores. Competições como corrida de saco entre as crianças, jogos de sinuca, dominó, baralho e a tradicional quebra de pote. O ganhador dessa competição, por exemplo, foi o Elkson, de 13 anos, que faturou 100 reais. Achou fácil quebrar o pote? Achei fácil, muita diversão. E aí teve alguma estratégia? Teve, os meninos aqui gritando. No ano passado eu quebrei também. Além de várias apresentações culturais, que puderam participar da festa do trabalhador. Uma festa para todas as idades e que já é uma tradição do município. Para mim está ótimo. Está gostando? Uhum. Participa todos os anos? Todo ano. Ah, está ótimo demais. Participa todos os anos? Todos os anos. Está bom demais. Está gostando? Sim. O que você gostou mais de ver aqui na festa? É, o pau de sebo. E uma das principais competições aqui na festa do trabalhador é o famoso pau de sebo, onde dezenas de pessoas se reúnem para pegar o prêmio que está lá no topo. Pois é, um trabalho de equipe até chegar ao prêmio. Trabalho em equipe aí deu certo. Deu tudo certo. É bicampeão no pau de sebo. A alegria dos ganhadores e também para este grupo de amigas que todos os anos adoram participar da festa. É a melhor que existe por aqui, é a festa do trabalhador. Participa todos os anos? Todos os anos. Estou aqui e só vou sair daqui de noite para voltar de novo. Sem para ninguém não. Aqui a festa do trabalhador é a melhor. Participa todos os anos? Todos os anos. Só volto amanhã de manhã. A comemoração do dia do trabalhador continuou no estádio municipal Cardozão, com o campeonato boqueirãoense. Centenas de pessoas acompanharam a grande final com o time da casa, o Ney City, e o time do Olho d'água da zona rural. A final do jogo terminou indo para os pênaltis, levando a melhor o time do New City, o grande campeão. Vamos fortificar ainda mais o futebol para o Bucarão e o Bucarão. O Bucarão e 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 o Bucarão. Obrigado, meu povo. Eu acredito que foi um dos maiores campeonatos boqueirãoenses de todos os tempos, em termos de organização, de marketing e de premiação. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu patrocinadores para o nosso campeonato. E esse dinheiro foi justamente destinado às equipes semifinalistas. Hoje, e também, grande parte da renda do estádio foi destinado também às equipes. Encerramos esse campeonato, mais esse campeonato, valorizando o esporte. Vimos aqui o estádio lotado, nessa praça aqui de evento brilhante esportivo aqui que nós temos, que é um orgulho também do grupo, da gestão de manjada com o povo, vai ter esse estádio aqui para receber as famílias em dias de jogo, receber crianças, jovens, para prestigiar o nosso campeonato. À noite, vários ambulantes aproveitaram o momento para garantir um dinheiro extra. E a Maura não perdeu tempo. É muito gratificante a gente estar nesse primeiro de maio, né, aproveitando a festa do trabalhador e ganhando uma grana extra, né. A tradicional festa ainda continuou na Praça Central, com o sorteio de vários prêmios, finalizando com uma grande festa. 15, 15, 949. Que coisa boa, festa lotada. Toda a população, tanto de Bolqueirão quanto de municípios vizinhos, lá prestigiando, para todas as idades. Diversão foi o que não faltou, de fato, foi muito bom conferir um pouco do resumo. Parabéns ao Júnior Medeiros pelo trabalho e ao Marlon também, que foi lá, cobriu, trouxe todas essas imagens muito boas.